Mas aí Soró, a galera, eu acredito que várias pessoas inclusive, eu quero saber um pouco da tua infância né velho, até porque como eu falei, não tem entrevista, então é muito difícil as pessoas saberem de onde é que Soró é, Soró teve uma vida rica na infância, passou dificuldades, fala aí pra galera que tem essa curiosidade. Rapaz, eu, a minha vida foi, a minha infância foi uma infância muito sofrida viu Emerson, de família, família bem humilde mesmo né, bem humilde mesmo né, os meus pais, e a gente é do interior da Bahia, é... Qual cidade é que você é lá do interior Soró? Eu nasci em fazenda né, nasci em uma fazenda chamada Fazenda Nova América, município de Potiraguá. Potiraguá. Potiraguá, Potiraguá fica o norte da Bahia. Potiraguá é o sudoeste baiano né, sudoeste baiano, é ali depois de Tapetinga né, Tapetinga você desceu ali, Tororó e tal, você vai chegar aí Potiraguá. E nós, meus pais moravam em fazenda, então foi uma vida Emerson, muito difícil pra gente assim na infância e tudo né, e que a gente veio de família muito humilde, e aí a gente foi crescendo né, tinha um sonho de... De cantar desde criança né, mas nunca tive condições de ter um instrumento pra poder realizar aquele sonho né, aí meu irmão me deu um teclado né, também não aprendi talcar, aí vim pra São Paulo, cheguei aqui em São Paulo em 93... Noventa e três que cheguei em São Paulo... Olha aí cara, tempo pra caramba hein. É, tempo pra caramba. É, cheguei em São Paulo em 93, aí comprei meio o primeiro instrumento né, e primeiro cheguei aqui pra trabalhar. Mas, mas antes de você chegar aqui de São Paulo, é, é, lá na, na fazenda onde, onde tu morava mesmo, vocês lá trabalhavam de que, o que que vocês cultivavam? Porque, por exemplo, eu sou da Bahia também, só que lá na minha região eu sou da Bahia, a gente só mexia, morei na roça também, a galera que me acompanha sabe, lá a gente mexia com cacau né, e na tua região lá, lá o que é que vocês trabalhavam mais assim velho? Olha, a minha região, quando eu, é, tinha ali por volta de doze anos, eu já trabalhava, eu já trabalhava na oficina, eu trabalhava em roça de café, né, trabalhava de tratorista, eu trabalhava em fazenda de café, lá na Bahia. Ah, entendi, interessante velho. É, fazenda de café. Mas assim Sorão, um fato assim na tua infância assim velho, quando tu era novo, tu falou que passou muitas dificuldades, é, um fato marcante assim da tua infância assim, que tu lembra até hoje, que é tipo impossível tu, tu não lembrar velho, hoje é assim que tu chegou tipo, ah, hoje eu tô nesse patamar, mas aquilo que eu passei ali na minha infância, eu não tenho como esquecer. Tu tem alguma lembrança assim? Ah rapaz, eu tenho, tenho, nossa, um, demais. Mas, rapaz, é tipo assim, coisas que eu lembro bastante de, seu pai chegar nos domingos da feira e quebrava um pão pra poder dar um pedaço pra um, um pedaço pra outro. Caramba velho. Isso a gente só comia pão só no domingo, porque não tinha, é, assim, não foi uma vida assim, como eu vou dizer assim, não foi uma vida que, eu vou dizer que a gente passou fome, né, mas não comia. Eu sei como é que é. Você entendeu? Não passou fome, mas passava vontade, né? É, passava vontade, né, não comia assim pra ficar de boa mesmo não, sabe? Tu cresceu assim no meio de quantos irmãos assim? Lá nós estamos em doze. Doze, então as coisas é literalmente difícil, velho. Doze, né, dois, né, já morreu pequenininho, nós estamos em doze, em dez, em onze aliás, nós estamos em onze, né, que tem uma irmã minha que é por parte de pai, então nós estamos em onze. Então foi uma vida sofrida pra caramba, então isso é uma coisa que eu lembro bastante, né? E mais na época assim, teu pai e tua mãe trabalhavam ou só um trabalhava? Minha mãe sempre foi dona de casa, né, só cuidava da casa, sempre foi. E meu pai é que trabalhava na roça, né? Talvez isso que força mais, né, velho? Porque quando o cara nasce ali no meio de vários irmãos que o pai trabalha, é meio que a forçada de você começar a trabalhar cedo, né? É, eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar cedo na roça. Eu, com oito anos, eu já trabalhava, já juntava o carvão e tal, já vendia ali pra poder comprar a minha camisa ali, pra poder... Que isso é muito bom. Que isso é muito bom. Obrigado.